Se você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou ver se esse é que sou Que tem uma coisa aqui dentro Mas só se eu Toma galinha na cara, dentro tá de mim Se você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou ver se esse é que sou Que tem uma coisa aqui dentro Ô Magali Eu quero te trair Ô Rosana Só não sei Ô Marca Eu nunca te traí Ô Daiane Só não sei O seu Rato e o Roberto Homenageia Todas as mulheres Alô Renata, Vanessa Boliana, Silvana Bruna, Patrícia Cláudia, Jaqueline Helena, Mara Que salve Beleza Cadê a minha vela Ô Samira Se eu nunca te traí Ô Bianca Só não sei Ô Angélica Eu nunca te traí Ô Lourdes Só não sei Toma galinha na cara, dentro tá de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou ver se esse é que sou Tem uma coisa aqui dentro Eu acho que eu Toma galinha na cara, dentro tá de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou ver se esse é que sou Tem uma coisa aqui dentro Eu acho que eu Toma galinha na cara, dentro tá de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou desistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mas confio Ô Fernanda, eu nunca te traí Rafaela, só por você Ô Silvia, eu nunca te traí Lady Anne, só por você Cada homem que está aqui no meu forrasco Paralelize a sua Aplausos também, aplausos Eu sou linda Eu sou linda Aplausos Aplausos E aí